Vai, vai, é o CH da senhora, bravo demais Gosta de se aventurar e embraza na dança Escuta o brega funk, já rebola com a potranca Na envolvência desse hit, não consegue parar Faz o quadradinho pra tropa se acabar Sequência do quadradinho, ela sabe representar Faz o quadradinho pra tropa se acabar Você ali no beat, o melhor que tá tendo Brabo demais, ele mesmo é Tem jeito, a mídia aceita, meu amor Gosta de se aventurar e embraza na dança Escuta o brega funk, já rebola com a potranca Na envolvência desse hit, não consegue parar Faz o quadradinho pra tropa se acabar Sequência do quadradinho, ela sabe representar Faz o quadradinho! Faz o quadradinho! Faz o quadro pecado! Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube Vídeo Augusto E DJ Diago de Paratybe